Música Mas, o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a Terra? Agora, Jesus conclui essa parábola maravilhosa com um questionamento muito profundo que cai no meu coração, no coração de cada um de nós. Quando ele voltar, ele vai encontrar fé no meio de nós? E o exemplo da fé que lhe dá é justamente dessa viúva, porque o juiz era iníquo, o juiz não temia a Deus, não respeitava ninguém, mas essa viúva era uma viúva insistente, persistente, ela não desanimava nunca, o juiz já estava ficando até aborrecido com essa mulher, do tanto que ela insistia para que o juiz lhe fizesse justiça. Para se ver livre daquela mulher, ele diz, olha, eu vou fazer justiça a ela, né? Porque, daqui a pouco ela vai me agredir, de tanto que ela insiste comigo, eu não sou justo, mas, eu tenho que aprender a ser diante da insistência dessa mulher. Ora, se esse juiz, que é injusto, faz justiça com essa viúva, Deus não vai fazer justiça com seus escolhidos que dia e noite clamam por ele? E por que Jesus nos fala isso? Porque muitas vezes o justo desiste de ser justo, o homem de fé desiste da sua fé. E eu já escutei a pessoa dizer, ah, eu já rezei tanto, eu já aclamei tanto e Deus não me ouviu, como que Deus não me ouviu, como que Deus não nos ouve, como que Deus não nos escuta. Deus não atende a nossa pressa nem a nossa ansiedade. E Deus não nos conduz de acordo com a nossa dificuldade. Você pode ter certeza que nenhuma pressa é perdida, nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma oração é desprezada. Mas, no seu tempo, Deus age e age com muita justiça. Aconteça o que acontecer, a sua vida venha o que vier, não deixe de olhar para Deus de forma alguma. Não esmoreça, meu filho, não se esmoreça, minha filha. Por piores e maiores que sejam as aflições do dia a dia, Olhos fixos no Senhor. Nossos olhos não devem se voltar para os nossos problemas, para os nossos fracassos. Nossos olhos não se devem voltar para as nossas frustrações. Mas do Senhor que cuida de nós. E você pode ter certeza que, no seu tempo, o Senhor fará justiça. O Senhor fará o bem para o justo. O que nós não podemos é cair na retórica do mundo. O justo não pode desistir de ser justo. O homem bondoso não pode desistir da sua generosidade. E nós não podemos desistir da nossa fé, mesmo diante de tantas coisas desanimadoras, que nós enfrentamos e vivenciamos nessa vida. Deus é por nós. E se nós perdermos tudo ou perdermos tudo, se não perdermos Deus, nós temos tudo. Porque Deus nos basta. Deus abençoe você.